Proibição do porte de armas brancas é aprovada no plenário. A Lerge entrega cheque de 9 milhões de reais para a compra de escâneres no Degaze. Comissão cobra cronograma para a solução dos problemas da Escola de Teatro Martins Pena. O Jornal da Lerge começa agora. Os parlamentares entregaram nesta quarta-feira um cheque de 9 milhões 870 mil reais ao diretor do Departamento de Ações Socioeducativas, o Degaze, para a compra de escâneres corporais. A medida foi tomada após a aprovação de uma lei na Lerge que proíbe a revista íntima na instituição. De autoria dos deputados Jorge Pisciani e Marcelo Freixo, a lei acaba com a revista vexatória nos visitantes dos jovens infratores. Para o diretor do Degaze, os escâneres vão melhorar o trabalho dos agentes e acabar com o constrangimento das famílias. Ele também garantiu que a segurança não vai ser prejudicada. Cabe a mim ressaltar que é uma norma de vanguarda, que demonstra a visão dessa casa, não olhando só hoje, olhando o futuro. É uma norma garantista que dá segurança ao servidor e dá uma extrema dignidade à família. Com isso, nós vamos ser o primeiro Estado da União a ter esse tipo de revista feito de meio eletrônico. Na verdade, aumenta extremamente a segurança, porque ao invés de você ter só o alimento humano que se aprimora, que faz a revista com o máximo de zelo, você passa a ter o tecnológico. Passar por um escâner corporal com qualquer material não permitido é impossível. Para o deputado Marcelo Freixo, a lei veio para dar mais dignidade aos visitantes e minimizar os problemas enfrentados pelo departamento. A pessoa que está visitando alguém que está cumprindo uma medida sócio-educativa ou até mesmo dentro do sistema penitenciário, porque foram duas leis com teor semelhante, ela não precisa cumprir pena, ela não tem cumprir pena. A pena não é extensiva à família. E as famílias são muito importantes para a recuperação dessas pessoas. As famílias são decisivas, porque é o único laço social que mantém essas pessoas com alguma perspectiva de vida. Então é fundamental que a dignidade dessas pessoas seja preservada. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, lembrou as doações que a Assembleia tem feito a partir da economia de recursos próprios e ainda anunciou a doação de seis veículos para o Degase. Não só avançamos na legislação, fortalecendo o Rio de Janeiro na vanguarda na defesa dos direitos humanos, mas também estamos tendo condições com recursos poupados no nosso orçamento doar praticamente 10 milhões ao Degase para a compra de 17 escândalos corporais. E como eu aqui relatei, nós doamos, do final do ano passado até aqui, 105 milhões para o Instituto do Cérebro, para a CEAP, para a Secretaria de Segurança, demonstrando o compromisso desta casa no bom uso do dinheiro público. A Comissão de Orçamento ouviu nesta quarta-feira a secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Tereza Consentino. Ela falou sobre as dificuldades orçamentárias da pasta, mas disse confiar na solução dos problemas pelo governo do Estado. O objetivo da comissão era dar subsídios aos parlamentares para discutir as necessidades da secretaria na lei orçamentária anual e no plano plurianual de 2016. Tereza apresentou os diversos programas e ações desenvolvidos pela secretaria e que vem sendo afetados com os cortes de recursos em função da crise econômica no Estado. Segundo a secretária, os maiores impactos estão sendo em programas como os de combate às discriminações, no restaurante cidadão e nos abrigos do Estado, por exemplo. Ela também comentou a possibilidade de paralisação de algumas ações por falta de verbas. Eu tenho certeza que o governo do Estado vai solucionar as questões orçamentárias que agora se tornaram de curto prazo. São questões que já vêm negociando com a Cláudia Scholler, com o Júlio Bueno e com o governador Luiz Fernando Souza Pesão. Não tenho nenhuma dúvida de que serão solucionados. Eu trouxe ali a questão de hoje, se você abrir os números da secretaria, nós estamos numa situação bastante frágil. Mas eu não tenho nenhuma dúvida quanto à solução desses problemas. A gente quer trazer para essa comissão avaliar, porque eu acho que a gente tem que crescer, não é? Por exemplo, os centros de referência LGBT. A gente tem que ter um na Baixada Fluminense, a gente tem que ter um na região serrana. A gente tem que aumentar os centros, a gente tem que aumentar os centros de proteção da mulher, né? Então, os próprios restaurantes, nós somos 16 restaurantes. Tem muitos municípios pedindo restaurante. Não adianta eu ter o dinheiro para montar um serviço, você pode nos ver dinheiro para custear esse serviço. A gente quer discutir isso com a casa, poder trazer esses números e poder discutir. A secretária de assistência social pediu para retornar a alerje em 20 a 30 dias para apresentar à comissão a previsão orçamentária de 2016. Com base nesse relatório, a comissão vai elaborar as propostas para incluir na lei do orçamento anual. A gente precisa entender quais são as prioridades da secretaria de assistência para que na lei do orçamento, principalmente no PPA e na LOA, a gente consiga emplacar as emendas necessárias para dar o orçamento necessário para a garantia desses programas. A comissão de educação da Alerje vai cobrar um cronograma da FAETEC para a solução de problemas na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena. Os parlamentares realizaram uma audiência pública para discutir a falta de infraestrutura e o concurso para funcionários. A Martins Pena é a única grande escola de teatro gratuito do Rio. A instituição é subordinada à FAETEC. A principal reivindicação dos alunos e professores é a realização de um concurso público específico para a área das artes cênicas. Em 107 anos de história da escola, nunca houve um concurso público específico que contemplasse as especificidades dessa escola. E a escola vem sobrevivendo, então, com um sistema de contratação temporária de professores, professores cedidos, enfim, todo tipo de gambiarra, gambiarra, vamos dizer, por assim dizer, funcional. A gente está num teatro que quando chove, a chuva inunda o teatro e passa pela fiação velha, desencapada, com a possibilidade de incêndios, possibilidades de mortes efetivas de pessoas que estão aqui trabalhando. Os alunos disseram que a falta de professores em algumas disciplinas tem sido um transtorno para os formandos. Eu estou na turma de formatura, estaria me formando agora, mas eu não pude fazer uma matéria no semestre passado que era de iluminação. E aí o professor saiu no final do semestre passado, ele era contratado, teve que sair, não repuseram esse professor. Eu não vou poder me formar, acredito, não sei qual seria o posicionamento da FaiTech com relação ao meu diploma, né, eu precisaria do diploma para tirar o registro de atriz, para poder trabalhar, não sei como ficaria essa situação. Um convênio com a Secretaria de Cultura para a captação de recursos e a isenção da taxa de inscrição também estão na lista de reivindicações. O representante da FaiTech garantiu que tem se empenhado para resolver os problemas da instituição. A presidência da FaiTech está mapeando toda essa necessidade da parte física, estrutural e a contratação dessa necessidade dos professores, né. A gente está procurando internamente na própria rede para que a gente possa contemplar isso. Não havendo essa busca, esse retorno, de encontrar um outro meio de contemplar a necessidade aqui da escola Martins Pena, a nível de docentes. A escola centenária já foi referência no ensino da arte de representar no Brasil. A Martins Pena existe desde 1908 e é considerada a escola de teatro mais antiga em atividade da América Latina. Aqui estudaram grandes nomes do teatro brasileiro, como o ator Procópio Ferreira e a atriz Tereza Raquel. A Comissão de Educação vai pedir a criação de um grupo de trabalho na Alerje para a elaboração do projeto político-pedagógico e cobrar da FaiTech um cronograma para a solução dos problemas. Aguardamos aí uma retomada imediata com a apresentação de um calendário de reforma e recuperação dentro das prioridades. Como você falou, a questão emergencial é urgente. Esperamos que agora em junho a comissão receba esse calendário e possa entregá-lo aqui à comunidade da Martins Pena. A solução imediata para a ausência de professores não se justifica. A FaiTech tem instrumentos de contratos temporários e emergenciais para essa solução. Esperamos que essa semana essa questão seja solucionada. E esse diálogo que foi aberto aqui hoje entre cultura e FaiTech. Essa é uma escola que tem que ter a alma do projeto de cultura do Estado do Rio de Janeiro. Os deputados da Comissão de Minas e Energia querem fazer um projeto de lei que dê poderes de fiscalização ao Departamento de Recursos Minerais do Estado. Hoje o DRM é responsável apenas por emitir o Certificado Estadual de Registro Mineral às empresas. O departamento participa apenas quando é solicitado pelo INEA. A fiscalização fica sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, e do INEA, Instituto Estadual de Ambiente. A deputada Lucinha, vice-presidente da comissão, disse que é preciso dar mais autonomia ao DRM. O correto será que o DRM, através de uma legislação estadual aqui, elaborada aqui pela essa casa, por isso que essa audiência foi importante, nós vamos lutar para isso. Para que o DRM, já que ele emite a certidão inicial, ela também tenha o papel de fiscalização e o papel de poder de polícia. Porque hoje, quando nós encontramos uma saibreira que funciona de forma clandestina, sem respeitar a legislação ambiental, muitas delas têm a licença inicial do DRM. Só que o DRM não tem poder de fiscalizar. O presidente do DRM, Wilson Ferreira Guioza, explicou quais são as atribuições do Departamento de Recursos Minerais. A atuação do DRM hoje, porque ele trabalha no fomento à indústria de mineração do Estado do Rio de Janeiro e também no fornecimento de informações na área geológica, hidrogeologia e risco ambiental para os projetos, tanto do Estado, como de municípios e como de empresas. O presidente da comissão, o deputado Vaguinho, disse que a situação de exploração dos recursos minerais está crítica do ponto de vista ambiental e quer a instalação de uma CPI para investigar as irregularidades nesta área. A CPI vai ser bem rígida, ela tem um poder muito maior na fiscalização, ela tem um poder muito maior na investigação. E pelo que eu estou vendo, que alguns donos desses estabelecimentos, saibreiras, pedreiras, estão com o nariz em pé, estão sendo arbitrários, Eu acredito que no final de tudo, muitas delas serão fechadas, outras terão as suas licenças cassadas e também muitos desses representantes ou donos dessas empresas acabarão saindo presos no final por desrespeito à legislação do nosso país. A CPI da violência contra a mulher vai propor no relatório final medidas que tragam melhorias às detentas e menores infratoras do Estado. A comissão ouviu diretores de duas penitenciárias e de duas unidades do Degase, todas femininas. A falta de liberdade é só uma das penalidades sofridas pelas mulheres e jovens detidas. Muitas são abandonadas pela família e pelos companheiros. A maioria tem baixa escolaridade. Algumas são mães adolescentes. Esses e outros problemas foram relatados às deputadas da CPI. Os diretores citaram avanços nas unidades, como a frequência escolar e a presença de defensores públicos. Mas ainda há muito a fazer. A carência de agentes, viaturas e médicos ginecologistas. Hoje nós temos um médico na unidade, que atende os adolescentes, mas não é especializado, não é um ginecologista. Então a gente busca esse tratamento, esse acompanhamento para preventivo, supernatal das meninas, na rede. A gente procura na rede de apoio, na rede municipal e estadual. O atendimento, por exemplo, da parte técnica, elas toda hora querem, elas precisam disso. E a gente atende dentro do que é possível, do que a gente tem. A deputada Zeidã, que presidiu a reunião, registrou as observações dos diretores e prometeu incorporar propostas ao relatório final da CPI. Hoje nós precisamos, junto com o governo do estado, a partir das prioridades que vão surgir dessa CPI, nortear o que é possível nós realizarmos e, junto com o Poder Judiciário, junto com a Defensoria Pública, estar em parceria com o Executivo e com essa casa, trazendo as prioridades que são emergenciais. Um grupo de deputados se reuniu nesta quarta-feira com o secretário estadual de Segurança, José Mariano Beltrame, para discutir a situação da Baixada Fluminense. Os deputados estão preocupados que, com a instalação das UPPs nos morros da Pedreira e do Chapadão, na Zona Norte, anunciada pelo secretário, criminosos migrem para a Baixada Fluminense. Minha preocupação maior foi referente à Baixada Fluminense, porque quando botam a UPP aqui, está levando os bandidos para lá. E antes, áreas que nunca teve problema de criminalidade, de pessoas armadas, de tráfico de drogas, hoje estão sendo totalmente invadidas. E a preocupação maior nossa é sobre essa UPP do Chapadão e essa UPP da Pedreira, porque se implantarem esse projeto lá e não der estrutura primeira à Baixada Fluminense, com certeza vai ser inundada de bandidos e a população lá vai sofrer muito. Eu saio dessa reunião muito satisfeito, satisfeito mesmo, muito feliz. O secretário também declarou que ele está muito satisfeito pela posição dos deputados e se antecipar. Estamos fazendo um trabalho de vanguarda em relação à Secretaria de Segurança e, às vezes, não é só cobrar, é também colocarmos à disposição. Na reunião, o secretário informou que algumas obras da unidade de polícia pacificadora estão paralisadas e o presidente da Comissão de Obras da LERJ, deputado Farid Abraão, disse que vai conversar com o governador sobre o tema. Ele colocou que tem algumas obras da UPP paralisadas e nós, como presidente da Comissão de Obras, vamos buscar não só no secretário como no governador que dê realmente continuidade desse trabalho que é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo de insegurança. Na próxima semana, a comissão criada para definir os critérios de ingressos de estagiários na LERJ deve entregar o projeto final que estabelece as regras. A proposta vai passar pela mesa diretora e depois será votada pelo plenário. Nesta quarta-feira, a comissão se reuniu para estabelecer alguns pontos do edital de convocação. Entre eles, a necessidade de que os candidatos entreguem cópia de identidade, do histórico escolar e declaração de matrícula em instituição de ensino. O processo de seleção também vai ter reserva de cotas. Na próxima semana, ela se reúne para definitivamente aprovar o projeto que nós deveríamos apresentar à mesa diretora. Projeto esse que foi discutido aqui, hoje, entre os deputados e também a direção do RH e da Escola do Legislativo, com o objetivo da gente definir os critérios para preenchimento dessas vagas de estagiário na LERJ. Vários pontos foram discutidos, como o número de vagas, prazos, publicação de edital, requisitos básicos para preenchimento dessas vagas, mas a gente considera um aspecto importante a questão relacionada ao respeito à Lei 6067, de 2000, que define o critério para as cotas estabelecidas nesta lei que está em vigor no Estado do Rio de Janeiro. Os parlamentares aprovaram a proposta do deputado Geraldo Pudim que proíbe o porte de armas brancas. Acompanhe agora as informações do que foi discutido no plenário nesta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados discutiram as emendas ao projeto que proíbe o porte de armas brancas, como facas e punhais, com lâminas de 10 centímetros ou mais. O projeto do deputado Geraldo Pudim prevê multas que variam de R$ 2.400,00, a R$ 24.000,00 para quem importar esses objetos. Os recursos arrecadados com a medida serão destinados ao Fundo Especial da Polícia Civil. Foi incluído uma emenda que autoriza o transporte desses instrumentos dentro de malas próprias por profissionais como cozinheiros, pescadores, entre outros. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. Nós estamos dando um instrumento às forças de segurança do Estado, de um instrumento pelo menos de natureza de sanção administrativa, para que essa pessoa que esteja portando uma faca no trem, no ônibus, no metrô ou na avenida Rio Branco, possa ser conduzida diante da autoridade policial para que ali sim possa sofrer uma averiguação e diante da autoridade policial ele aplicar uma sanção administrativa. Bom, deixar claro que nós não temos competência para criar tipo penal e nós não criamos nenhum tipo penal aqui, nós criamos uma sanção administrativa para que a gente possa ter efetivamente pelo menos um instrumento em que as forças de segurança possam se valer para trabalhar de forma preventiva. Já o deputado Conte Bittencourt quer determinar o tombamento do antigo Asilo dos Inválidos da Pátria na Vila Militar do Fundão. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ao veto do governador. É um importante prédio histórico, né, de arte sacra, enfim, nós estamos apenas garantindo a permanência daquele conjunto, hoje na Ilha do Fundão, já que a antiga Ilha da Boa Viagem foi anexada à Ilha do Fundão, de modo que se tenha mais conservação de patrimônio histórico que cria identidade com a história do povo brasileiro, né, um período importante, um período império, importante na nossa história, especialmente esse antigo Asilo que teve um marco de acolher os inválidos daquela guerra. Os parlamentares também aprovaram a prorrogação dos trabalhos da CPI que apura a prática irregular de telemarketing. A comissão vai ter mais dois meses para concluir o relatório final. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pelo site ou pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo, Fluminense.